Olha, um homem suspeito de agredir a ex-companheira foi preso por agentes da Polícia Civil em Ribeirópolis. Olha ele aí! Olha ele aí! Olha as imagens dele aí! É o Paulo Henrique dos Santos, tem 33 anos da idade. É acusado de ter praticado diversos crimes contra sua ex-companheira, como violação de domicílio, depredação e retenção de bens da vítima com injúrias, ameaças e lesão corporal. Esse indivíduo está custodiado na delegacia da cidade de Itabaiana à disposição da justiça. À disposição da justiça. E atenção, hein? Outro caso de agressão à mulher. Virou moda agora.